Olha eu aqui, gente, na loja de planta, na Leroy Merlin. Olha, outra vez, mas eu não vou mostrar a planta não. Olha que coisa linda, hein? Eu quero mostrar algo aqui interessante aqui. Olha os preços aqui, como é que estão. Vou mostrar algo que eu achei lindo, muito educativo pra nós. Olha que coisa. Aproveitando pra chegar até lá, dá uma cascadinha aqui, uma cascadinha aqui. É esse quadro aqui. Olha que coisa linda esse quadro. Ele é muito explicativo, muito interessante pra gente dar uma olhadinha. Olha só. Eu vou falar dele melhor, né? Pelo microfone, porque tem uma música aqui que tá atrapalhando. Aqui, ó. Olha só, muito legal. Ele, vou colocar ele na tela. Mas então, a gente... A gente vai dando uma passadinha pra cá, rola pra cá, rola pra cá, rola pra lá, rola pra cá. Fez um pedacinho aqui. É que eu tô passando muito rápido, não dá. Olha aqui, olha aqui as festinchas. Vamos ver aqui, coisa linda. Ui, a sua salquilha, gente. Que maravilha. Temos que olhar a salquilha de pertinho. Olha aqui a primula. Primula, 15 reais. Linda, 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 linda. A primula. Olha aqui que... Não, não posso deixar de passar correndo. Olha aqui a flor do deserto. A flor do deserto maravilhosa. Maravilhosa. Linda, linda, linda. Olha só. E a Gina tá aqui, ó. A Gina tá aqui. Fiz escondido. Ela vai me procurar. Tava na planta, dona Gina. Ah, o que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui uma surpresa pro pessoal. Vou fazer algo interessante aqui. É? É, que é educativo. Vem ver aqui. Vem ver aqui. Vem ver. Você não sabe o que é. Eu ia mostrar pra você. Mas agora, já que você tá aqui, vou mostrar. Olha aqui, temos vasos. Temos tudo aqui. Muito interessante aqui, ó. Eu achei maravilhoso esse quadro aqui, ó. Olha só. Só que essa música aqui que tá atrapalhando pra caramba. Olha lá. Olha lá. Cuidado dos básicos. Às vezes o pessoal não sabe. É uma coisa tão boba. Olha lá. Não é nada nem nada, mas é uma coisa boba. Que você dá uma olhadinha com calma. Olha como é que você trata cada uma delas. Deixa eu passar aqui, ó. Tá com circulento. Olha aqui essa daqui. Olha só. Como que você faz pra tratar todas elas. A miocuca. Gente, vocês que estão vendo esse vídeo, vocês dão uma pausa e dão uma olhadinha. Antúris. Como é que você cuida dela. Tá vendo Antúris? Olha só, Begônia. Quem tem dúvida, olha só. Cricamem. Todas uma... Todas uma... Um monte de palavras. Olha que legal. Filodêmio. Como é que você trata todas elas. Olha que legal. Muito bacana isso aqui. Não parece nada. É uma bobeira. Mas é uma bobeira muito importante pra que vocês possam... É quem tem dificuldade. É quem tem dificuldade de poder... É, é. Eu acho, eu acho. Muito legal. Muito bom. Muito bom. Muito legal mesmo. Gostou isso aí, Gina? Você viu aí, Gina? A pechincha. Olha a pechincha. Olha a pechincha rápido. Pechincha tudo é R$ 9,90. Gina. Não mudou nada. Mas eu... É, mas eu não vou ver a pechincha agora aqui não. Ah, deixa eu dar uma olhadinha de novo aqui que acabou a música aqui. Pera aí, Gina. Acabou. Acabou a música aqui, Gina. Voltou. Voltou, voltou a música. Voltou. Voltou a música, gente. Então vou ter que voltar. Aí eu tenho que correr daqui. Vamos lá. Aí o que a gente passa por aqui? Qual aquela, Gina, que você comprou, Gina? Olha aqui, tudo R$ 9,90. Olha lá. Cadê a nova? Cadê? Cadê, Gina? Cadê? 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 Não tem nada aqui não, Gina. Cadê? 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 Eu comprei e paguei assim no R$ 9,90. Aquela que você comprou, toda ferradinha. Olha. Olha como é uma coisa mais linda. Eu sei, eu sei, eu sei. Eu falei, por favor, eu vou ir atrás da zona. Olha, a Gina vai pegar mais. Olha, quanto essa daí? R$ 9,90 também, Gina? Será? Vem aqui. Que bacana, gente. Olha. Temos aqui a plaza. Já mostrei. Foi o deserto. Mostrei. Olha, isso aqui é tão bonito. O cacto falhato. Não, é esse aqui que eu falei. Cadê o nome dele? Não tem nome aqui. Não tem nome. Gente, eu estou começando muito rápido aqui. Que eu vim comprar, sabe o que aqui? Resistência. Resistência para o banheiro, ó. Resistência para o banheiro. Uma coisa tão rápida. Que eu estou precisando tomar um banho. Quentão, quentão. Está frio para caramba aqui no Rio de Janeiro. Vai, Gina. Bora, Gina. Vai só rápido. Olha o croto. Olha o croto lindo. O que é que é a Black? Quanto está, Gina? Quanto está? Eu te falei que está sempre lavar a fumaça. Eu não te falei. O que está aí que seja a Black? Muito cara. Tudo muito cara. As a miocuca está aqui, ó. Essa aqui é a miocuca. A miocuca é R$65,00. A diferença. Ela vai querer me convencer que tem que ser barato mesmo. Como ela vai querer me convencer. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Ela vai querer me convencer que vale a... Olha só. Grande pra caramba. R$64,00. R$85,00. É a Black, mas é uma Black cara pra caramba. É a Black é muito mais cara. Tão pequenininha um negócio desse, Gina. Pelo amor de Deus. Está tudo bem, mas está caro pra dedé, Gina. Não é o amor de Deus. Essa daqui é bem grande. Legal, legal. Vamos lá, Gina. Vamos, vamos, Gina. Vamos. Coloca lá que eu vou embora. Eu não aguento mais. Eu tenho que ir embora. Eu tenho que ir embora. Olha essa daqui. Isso aqui é linda, né? Peperonia. Olha que peperonia. O que você está olhando aí, Gina? Vamos embora. Isso aí, ó. Como é o nome dela? Como é o nome dela, Gina? O que é esse amor de Deus? O nome dela, eu não sei. Eu não sei. Você que sabe. Filodendro o quê? Filodendro o quê? Filodendro o quê? Só filodendro? Só filodendro? Então é só filodendro variado? R$19,00 esse filodendro também, ó. Esse é variado também, filodendro, Gina. Mas é diferente esse filodendro. Olha lá. Olha que cala chuva. Não está aqui nem que nem caso, ó. Lindo esse daqui, né? Vamos lá, Gina. Vamos. Vamos que vamos. Porque o negócio aqui é muito bom demais. Fico olhando, apreciando. Fico apreciando, admirando. Olha ela aqui, ó. Também é filodendro, também é filodendro. É outra cor, é outro nome, essa daí. Essa daqui também, essa aqui é outra. Uuuuh, olha aqui a bromélia. Tem muito tipo de filodendro? Tem muito tipo de filodendro? Tem muito tipo de filodendro? O que é isso aqui, Gina? O que é isso aqui? Jabuticabeira. Outra jabuticabeira. Não sei, Gina, não sei. Mas essa planta aqui, R$114,00, é brincadeira. De quê? Frutífera. 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 Mas é aqui na Leroy, né, Gina? Vamos nessa, Gina. Vamos nessa. Vamos, vamos. Então, vamos. Aqui, ó. Olha essas partes. Abrilha! Ei, ela gosta. Olha que croto lindo, gente. Ela gosta, ela gosta, ela gosta, né? Quanto que tá esse croto? Eu não sei, Gina. Eu não sei, eu não sei. O croto tá uma fortuna. Deve que tá uma fortuna. Nossa, R$104,00. Meu Deus do céu. Foi cuidar daquele lá. Olha, olha, olha. É, ó. R$104,00. É lindo ele, gente. R$104,00. Mas é caro. Que tristeza só, gente. Vamos que vamos, Gina. Vamos que vamos. Tchau, Gina. Dá a Deus. Olha aqui, ó. Aquela lá. Já comprei. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Ó. Aqui. Aqui, ó. Isso aqui, ó. Quem que é essa daqui? Quem é essa? Raffi? Raffi? É Rafa? Coqueira, não. Coqueira, não. Coqueira, não. Eu pensei que fosse Raffi. Não é, não. Vamos nessa, Gina. Vamos nessa, que essa música aqui tá atrapalhando a gente todinha aqui. Vamos nessa que é bom. Vamos que vamos. Ajei, ajei, ajei. Deve que tá uma fortuna também. É tudo tão caro. Vambora. Tchauzinho, gente. Tchauzinho, gente. Esse aqui tem lá em casa, né? Ajei, 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 ajei. Olha, lilás, vermelha. As mini rosas, 16. Esse aqui, ó. Palmeirinha. Olha que bonitinha essa palmeirinha, ó. 12 reais, ó. 12 reais a palmeirinha. Olha essa rosa aqui, que linda, gente. Olha. Olha que cibado. Vai abrir essas rosas lindas aqui. Muito linda. Tá quanto a rosa? Rosa 16,90. Não tá tão caro, não. É um precinho bom. Tem aquela cara? Não, essa é minha oculta tá 14 reais. A bota não faz o grande que ela cresce. Vale a pena. 14,90. E olha os bambus da sorte, ó. Estão lindos. R$ 39,90, ó. Bambus da sorte. Muito lindo, hein. Aqui. Aqui, ó. Aqui, Tina. Aqui. Ai, eu falei. Tira umas fotos aqui. Tira umas fotos aqui. Vê se dá pra tirar umas fotos aqui. Eu vou tirar uma merda. Pode parecer que tira uma foto aqui. Tira umas fotos aqui. Mostera. Essa é a Mostera. Olha só o preço da Mostera. Ó. A Mostera. Linda. Linda. Olha a Mostera. Não tá muito cara, não. R$ 19,00. É praticamente R$ 5,00 a Mostera. São várias. Lindas. Cada uma de um tamanho. Isso aí é... A gente... Mostera. Mas... Também chama de outros nomes. Olha que o cabelo seca. Um vaso bonito. Olha que vaso lindo. Olha. Ai, que vaso lindo. Aí pega um desse e um desse. Ó. Ó. Olha. Um branco. Que coisa linda. Ó. E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.